Isso mesmo, você não sabia disso, né? E eu também posso virar um lendário Super Saiyajin Tenho certeza que você sabe muito bem disso Que eu não sou tão clemente quanto o Kakaroto Pode começar a rezar Salve rapaziada, com Morra BR aqui No vídeo de hoje trago a segunda parte das mitagens dos apelões dos animes Os Brabos, se você quiser dar alguma sugestão de mitagem para a parte 3 Deixe ela nos comentários que vou ler e trazer futuramente E pra quem quiser as músicas estão todas na descrição Então já deixa o like e se inscreve no canal Espero que vocês gostem Agora fiquem com o vídeo Douton,超軽銃眼の術 Douton! 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 Vem aqui. Parece que vocês não entendem que não vão conseguir conquistar a Terra. A CIDADE NO BRASIL Está me parecendo que você chegou ao seu limite. Eu não posso perder agora! Eu não vou perder! Alguns momentos depois... O quê? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL ARRIVING A CIDADE NO BRASIL Finalmente consegui sair. Vamos aproveitar o espaço. Chega mais. Vem mais. Coloca mais maldição. Quando me atacar. Leve a sério, sem brincadeiras. Não se segure. Muito bem, de novo. Não pode ser. Morte. Anda, bora comer. Eu estou preparado para fazer qualquer coisa para me tornar mais forte. Mas eu não consigo me imaginar tendo o poder do mestre. Minha nuca. Minha nuca. O que aconteceu? Você não estava se divertindo. Tenta curtir essa experiência agora. Minha nuca. ahhhhhh ahhhhhh ahhhhhhh não. O que é isso? Ora, ora, por um acaso, deixou eu cair uma flecha? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL